Saudações, pantaneiros! Estamos aqui na fazenda Novo Horizonte, aqui na entrada da Nicolândia, na curva do leque, onde daqui a instantes iniciará mais um leilão Novo Horizonte, aqui pela Leiloboi, o tradicional leilão da Novo Horizonte, que hoje completa três anos com aproximadamente seis mil reses, que vocês vão acompanhar nesse programa, todo o gado e todo o decorrer do leilão. Fiquem conosco! Saudações, pantaneiros! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como anunciamos anteriormente, estamos aqui na pré-início do leilão da Leiloboi na fazenda Novo Horizonte. São três anos de sucesso nesse que é o mais antigo leilão do Pantanal, o mais tradicional, o leilão da fazenda Novo Horizonte, aqui na região que é a entrada da Nicolândia, conhecido aqui como a curva do leque. Portanto, dentro de instantes, mais um leilão, mais um grande leilão, com aproximadamente seis mil reses que serão levadas a leilão. Saudações, pantaneiras! Continuamos aqui no festejo do leilão da Novo Horizonte, três anos do leilão da Novo Horizonte e com a satisfação da visita aqui do professor Valdemir e do professor Arley, que são os organizadores do leilão Melhoradores, que acontecerá dia 3 de setembro, sábado, às 12 horas. Fala um pouquinho, Valdemir, como a expectativa para esse leilão. Bom, o leilão Melhoradores, ele surgiu em função de uma necessidade crescente do mercado, o touro Melhoradores. A característica desse leilão, ele é constituído por três médicos veterinários, são três técnicos. Então, são animais que nós submetemos ao leilão, animais que passaram por um crivo técnico de avaliação genética. Então, o lema nosso do leilão Melhoradores é que nós vendemos. Muito bem! E aqui também, o professor amigo Arley, que é participante do leilão, e eu sou testemunha que essa seleção desse gado tem muitos anos, porque eu acompanhava o velho Rui, o pai do Arley, seu Rui Martins da Silveira, que foi quem deu início a todo esse melhoramento genético e essa raça que é criada hoje pelo doutor Arley. O que você vai levar de bom nesse leilão, Arley? Pois é, nós vamos levar nesse leilão animais de elite, animais que, comprovadamente, vão transmitir peso, fertilidade, leite e precocidade para os rebanhos que adquirirem esses animais. A nossa seleção tem mais de 30 anos, praticamente, só de inseminação artificial e alguns embriões. E antes desses 30 anos, nós tivemos 20 anos de seleção com touros peóticos. Parabéns e boa sorte! E olha só, é uma data bastante estratégica, dia 3 de setembro, já próximo de se iniciar a estação de monta. Então, é o momento de comprar, vai acontecer lá em Campo Grande, no sábado, às 12 horas. E o gado do Melhoradores é um gado bastante rústico. Você, pantaneiro, é comprar e soltar na vacada. Saudações, pantaneiros! No primeiro programa, Saudações, pantaneiras, eu tive a satisfação de entrevistar o Carlinhos e que ele também estava reiniciando o leilão aqui no Novo Horizonte. Carlinhos, daquilo que nós falamos lá atrás, hoje podemos considerar o leilão no Novo Horizonte um sucesso, não é? Não tem a dúvida, Luiz. Aquele dia você me entrevistou, nós estávamos ainda nos preparativos para fazer o primeiro leilão. Então, hoje é um sucesso para leilobô e isso aqui é uma gratidão muito grande que eu tenho para os criadores do Pantanal que nos prestigiaram. Sem eles, nós não faríamos o que estamos fazendo aqui. Hoje nós temos mais de quase 5.500 animais para ser ofertado. E o que eu quero alertar a todos, com a qualidade extraordinária. Quem não conhece ainda o rebanho do Pantanal, vai conhecer hoje como melhorou os animais aqui. Carlinhos, um grande diferencial que todo mundo comenta é este local de negócio, que é um local extremamente sério na parte comercial, na qualidade, mas ao aspecto familiar. Sempre junto aqui, a Elvia, a Ju, o Carlão, o Frey, seus netos, sempre anfitrião. Você gosta muito disso, não é, Elvia? Gosto muito, admiro o trabalho do meu marido, tenho muito orgulho de estar ao lado dele. Olha só, é uma beleza. Não deixe de vir, você que não conhece, todo último sábado do mês, nós temos o leilão aqui no Novo Horizonte. Hoje estamos num dia festivo, comemorando três anos e aproximadamente seis mil vezes. Mas todo último sábado, um grande leilão Novo Horizonte. E aí E aí E aí E aí O que é isso?